Olá pessoal, mais uma inspiração para o canal e no vídeo de hoje eu trago esse lindo modelinho, ó, bem básico, mas ele vende bastante, as clientes amam esse tipo de modelinho, então espero muito que vocês iam gostar de mais uma inspiração aqui do canal. Fiz esse aqui, o rosa, com esse tom aqui, que é o off and white, ficou assim super lindo, e misturando os dois tipos de fita, o cetim com o gorgurão, e ficou lindo, olha só. E vamos fazer agora no canal, é essa cor aqui, que é o amarelo, com o off também, ficou assim, ó, lindão. Então, gente, essa é a dica de hoje, espero muito que vocês iam gostar, gostando, deixa aquele like, e vamos lá para o passo a passo. Bom, gente, para fazer esse modelinho, eu vou usar aqui a fita número 9 e fita número 5, no caso aqui eu vou usar de cetim, mas se você não tiver de cetim número 5, você pode usar de gorgurão, que fica super lindo também. É só seguir o passo a passo, da mesma forma que eu vou mostrar aqui. Olha só, fita número 9, eu vou usar um pedaço com 18 centímetros, e dois pedaços com 20 centímetros. A fita número 5, eu vou usar um pedaço apenas com 16 centímetros. Vou usar bico de pato 6 centímetros, garra dupla, e fita número 2 para o acabamento, tá? Então, vamos começar aqui fazendo as marcações no meio da fita. Vou fazer em todos, em todas as fitas, essa marcação aqui, tá? Eu vou usar o isqueiro, aproveito e selo aqui, pronto. E faço logo em todos. Pronto, gente, feita a marcação, vamos lá começar. Começo pelo branco, né, forma aqui o gravatinho, passando, né, um pouco aqui da marcação do meio, e a outra parte também. Passa aqui as partes por igual, tá? Dessa forma aqui. Aí aqui, ó, vou esquentar um pouquinho, pra ficar aqui grudado. Viro aqui o outro lado também, e faço a mesma coisa. Pronto. Aí vou fazer nesse. E agora nisso. Antes disso, sei lá, era pra ter olhado se tava tudo certinho. Os tamanhos, sabe? Mas tá ok, ó. Pronto, os tamanhos aqui estão ok. Vou só verificar outra coisa. Aí tem que tá igual aqui, ó. Essa partezinha aqui, certo? Eu vou só selar. Selo outro. Pronto, ó. Então, tudo certo aqui. Agora a gente vai para o processo da montagem. Que eu pego um grande e outro pequeno, centralizo aqui, ó. Na metade disso. Marcação com marcação. E esse aqui da mesma forma. Ó. Verifico os espaços aqui nas laterais, tá? Arruma aqui, vejo se tá tudo ok, ó. Tudo certinho. Aí eu vou prender só pra vocês verem melhor. Esse aqui também. Ó. Opa, deixa tudo bem organizado. Pronto. Ó, ficando assim na parte de trás, ó. Certo? Aí agora aqui eu seguro tudo bem direitinho assim. Aqui eu já posso soltar, tá? Eu consigo ficar segurando. Só gosto de ir verificando pra estar tudo certo. E venho direto para o alinhavo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontinhos. Aí agora eu solto esses outros aqui e já puxo. Para formar o franzito, ó. Puxei. Que a gente já arruma-se de finalizar de tudo, né? Que ainda eu vou dar as voltinhas. Ó. Pronto. Aí aqui eu dou de três a quatro voltinhas. E finalizo aqui embaixo. Foi um nozinho. Agora, vamos para o segundo. Vou dar outro por questão de segurança. Tô achando que tá um pouquinho frouxo aqui. Então, eu gosto de dar outro só pra ter segurança. Mas isso aqui o nó não vai se desfazer. Pronto. Bom. Aí aqui a gente vira novamente e dá aquela outra... Dá outra arrumadinha, né? Prontinho, ó. Prontinho, ó. Ok. Pronto, ó, gente. Que fofura, ó. Fica super fofo. É só organizar tudo bem certinho. Mas fica assim. Por enquanto. Aí vamos lá pra esse aqui. Que já tá feita a marcação do meio, ó. Tá vendo? Vamos formar aqui o gravatinha. Da mesma forma, assim. E aqui passando também um pouco aqui, ó. Tudo certinho por igual. E aqui também eu vou selar um pouquinho. Só pra ficar seguro. Viro aqui o outro lado. Selo. Pronto. Aí agora a gente vai fazer o alinhado. Que é quatro pontinhos apenas, tá? Dois, três, quatro. Só isso. Fica uma fofura. Pronto. Já finalizo aqui embaixo. Ó, o laço tá ok, o lacinho. A linha correu, mas é só trazer, centralizar tudo certinho, ó. E vamos aqui colar aqui em cima. Não, eu não fiz tudo junto. O alinhado, porque não tava dando certo. Encaixar esse pequeno aqui no alinhado. Não ficava bonito. Ó. Aguarda aqui. A cola esfriar. Olha só, gente. Coladinho. Agora vamos aqui aplicar o bico de pato. Pronto. Pronto. Aguarda aqui também esfriar aqui. Pronto. Bico de pato coladinho. Agora vamos para o acabamento do meio. Vou usar aqui a fita número dois. Centraliza aqui, ó, certinho. E aqui a gente vai dar duas voltinhas. Ó. Já ganha vida, né? Quando vai para o acabamento. Segunda voltinha. Não aperta muito o meio, tá? Quando tiver fazendo esse tipo de acabamento aqui, você vai organizando. Se tem uma necessidade de voltar para organizar alguma coisa, volta, organiza e dá continuidade, tá? Olha só. Vou cortar bem aqui. Deixa eu ver aqui se tá tudo ok para finalizar. Pronto. Porque esse tipo de laço aqui, ele é fácil de fazer. O problema é... Tá tudo centralizado, né? As partes ficarem iguais, os tamanhos. Então, tem que ter muita atenção. Por mais simples que seja. Prontinho, gente. Então, aí, vira aqui e só finaliza o restante. Né? Organizando aqui. Vou aplicar na papeleta. Ó. Aqui é bagunça. Aplica na papeleta. E olha só, gente. O resultado final desse modelinho. Tá? Vocês organizam. Até já tá tudo ok. Mas fica assim o resultado, ó. Super fofo. Olha isso. Que fofura que fica esse modelinho, gente. Fica... É um modelinho básico, mas que chama bastante a atenção dos clientes. As clientes gostam muito. E temos aqui o rosa e o amarelo. E ficou assim, ó. Lindão demais. Então, essa foi a dica de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau!